Olá, bem-vindos a mais um Minuto Econete. Meu nome é Jefferson William, sou consultor da área do comércio exterior e estou aqui para sanar suas dúvidas. No assunto de hoje, iremos tratar da obrigação acessória Cisco Serve. O Cisco Serve é um sistema integrado que foi instituído pela Instrução Normativa 1277 de 2012 e tem como objetivo controlar e coletar as informações referentes às importações e exportações de serviços, que incluem os intangíveis que produzam variação no patrimônio da pessoa física ou jurídica. O acesso ao sistema deve ser realizado por meio de ECPF ou procuração eletrônica, diretamente no portal ECAC ou pela página do MDIC. Após obter o acesso, o contribuinte deverá efetuar dois registros. O primeiro, referente à aquisação ou prestação de serviço, e, por fim, o segundo, referente ao pagamento ou faturamento. Vale ressaltar que ambos os registros possuem prazo de cinto, sendo de até três meses para o primeiro registro e apenas um mês para o segundo, que finaliza o Cisco Serve. A penalidade por não efetuar o registro será de multa, apurada conforme o período em atraso, sendo que haverá redução de 50% para as entregas realizadas de forma extemporânea. Por fim, lembrando que a legislação prevê a dispensa do registro para as empresas do Simples Nacional, desde que essas não tenham utilizado mecanismo de apoio ao comércio exterior. Nosso objetivo é garantir informação com qualidade. Nos acompanhe nas redes sociais e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!